Aí, já que a gente fala sobre dívida, tem uma notícia positiva, que são os 300 bilhões que o BDMG agora conseguiu um empréstimo para as prefeituras. Como que a prefeitura, agora a gente está falando para 400 municípios, com certeza estão aí alguns prefeitos, alguns gestores públicos dos municípios de Minas Gerais, ouvindo como que isso será feito, distribuído e de que forma que eles se beneficiam desse empréstimo. Bom, esse recurso vai ser direcionado pelas prefeituras, que devem apresentar projetos ao nosso Banco de Desenvolvimento, para que esses projetos sejam aprovados. É um recurso muito importante, porque nesse cenário em que a gente está conversando, em que fica pouco dinheiro com prefeituras, com estados, falta muitas vezes o dinheiro do investimento. A gente só consegue ter dinheiro para pagar aquelas contas do dia a dia, e aí as prefeituras ficam pagando só os salários, as compras mais cotidianas, mas como é que a gente muda a realidade do município? Como que o município vai fazer grandes investimentos na sua infraestrutura? Para isso eles precisam de apoio, e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais vai ser um grande parceiro, para que as prefeituras possam se desenvolver mais. Eu mais uma vez vou fazer uma coisa feia, que eu fiquei curioso por isso. Eu quero só saber se o Claret tivesse aqui, se ia ter o mesmo comportamento. Muito pior, muito pior, nem comparo, eu te respeito muito mais do que o Claret. Vamos comparar uma pessoa com a... Estou brincando, Claret, a gente te ama. Mas, Luiz, a gente vê no cenário, vamos falar da federação com estados, uma predileção para aqueles estados onde a União tem uma relação mais próxima. Isso ocorre com relação ao estado e as prefeituras? Por que eu faço essa pergunta? Quando você tem um valor de 300 bilhões para esse empréstimo, qualquer prefeito tem o direito de ir lá, ou o estado tem como escolher, como a União às vezes faz com os estados... Eu falo, o governo de Minas tem como direcionar essa verba ou qualquer prefeito pode chegar lá e ele vai ter o mesmo tratativo? Porque essa é a politicagem que a gente vê no Brasil. Então eu estou fazendo uma pergunta muito transparente e se isso tem aí uma fórmula de ser meio que automatizado. Quem fizer o projeto que se adequar dentro daquilo, será pleiteado. Rodrigo, no nosso governo, nós definitivamente a gente não fica escolhendo preferidos. Nossa preferência são pelos 21 milhões de mineiros, que tem que ser todos bem atendidos. Não importa quem esteja governando a cidade no qual cada um desses 21 milhões de mineiros reside. Então, dentro do nosso governo, os critérios são sempre técnicos. Apresentou os projetos, eles estão aptos, vai receber o recurso, vai poder ter direito a esse empréstimo. E é assim que nós sempre fizemos. Quando a gente olha as dívidas que a gente vem pagando com as prefeituras, sempre pagamos para todas de forma igualitária. A gente não escolhe uns ou outros para privilegiar, porque não é assim que a política deve ser feita. A gente tem que ter na cabeça que o mais importante é privilegiar o cidadão mineiro. E esses projetos, eles têm algum direcionamento? É para a saúde? É para a infraestrutura? Se um prefeito quer fazer a ciclovia sem noção, por exemplo, ele pode? Estou brincando. Foi só uma piada interna. Mas pode ser feito assim ou é um projeto que o município entende que aquilo é prioridade, independente da área que ele for atingir, ele terá aí, tecnicamente validado, terá o dinheiro disponibilizado. Isso. São projetos sempre de investimento, e não do chamado custeio. E os projetos sendo bem montados, estruturados e sendo viáveis, vão ser atendidos.